Música 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 Pena beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de kits pfp aqui no canal Estamos aqui no rei de carque hoje pra sogar E bom Vou descomprar O que enquanto é meio currículo pra mim, galera Eu tenho curso agora, mas E também eu tenho que trabalhar Só que eu acho que é terço, tinha que eu cobrar franco, galera Acabei tirando com o tia de folga Aí eu resolvi gravar pra vocês Copre aqui eu Posso ver com o kit que eu vou em seguida Posso ver se com esses points que eu tenho Descomprar Se fixou É esse que eu vou querer comprar, tá, galera Que eu posso ir no índice scomper Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.